Os espasmos são comuns na DCB? Isso é muito interessante, porque a gente tem dois tipos de espasmos, né? Isso é bem importante. O que a gente vê como os espasmos na DCB, que eu acho que talvez tenha sido essa a pergunta, eles são muito comuns, sim, e nós chamamos de mioclonias. Às vezes eles parecem espasmos, às vezes eles parecem sustos, eles costumam acontecer mais de um lado do corpo também, assim como a rigidez, tá? E eles são, sim, muito comuns, muito comuns, e muitas vezes os pacientes, eles apresentam mais esses espasmos até do que rigidez, isso incomoda muito eles, dificulta na alimentação, dificulta no cuidado, então, sim, são extremamente comuns, assim. Os pacientes com degeneração córteo basal, alguns podem ter uns reflexos um pouco aumentados, uma situação que a gente chama de hiperreflexia, e às vezes, ao ter essa hiperreflexia, ao você colocar o membro em determinadas posições, isso pode desencadear um reflexo, isso às vezes é muito comum na perna. Então, às vezes, quando você vai, por exemplo, você tem um paciente que está em cadeira de roda, ou tem um paciente que está acamado, às vezes, dependendo da posição que você coloca, você desencadeia essa resposta de um reflexo aumentado, também é esse outro tipo de espasmo. E tem um grupo, um outro grupo de pacientes que, às vezes, eles acabam assumindo uma postura que a gente chama de anormal, eles desenvolvem uma contração muscular involuntária, que, às vezes, ela é um pouco mais prolongada ou contínua, que gera um movimento de torção ou um tremor. Esse movimento involuntário, do ponto de vista médico, ele é chamado de distonia, né, Jacir? Eu não sei se você, na sua amostra, se você teve algum paciente com distonia realmente significativa. Muitos, muitos, sim. Muitos, muitos pacientes com distonia. Mioclonias e distonias, eles ficaram ali, mais ou menos, no mesmo percentual. Mioclonias, um pouquinho mais, mas cerca de 40% dos casos ou mais tinham distonia. Então, é bem prevalente. Depois, você vai comentar que a gente viu uma curiosidadezinha em relação a essas distonias, que elas até apontam até o subtipo. Eu não sei se você vai abordar isso, mas dá pra abordar rapidamente. Enfim, as distonias são bem comuns, sim, que são essas posturas fixas do braço. Em comum, a gente encontrava no braço, né, que são distonias focais de membros, é o que a gente mais vê, que é diferente dos outros tipos de Parkinsonismo atípico, em que essas distonias, essas posturas são mais no pescoço, né, pra trás ou pra frente. Na DCB, né, que é uma gente chama de degeneração cósmica, são mais no braço, mas também podem acontecer no pescoço e também nas pernas. E a Vanusa falou, minha mãe parece que tá levando choque de susto. Vanusa, esse termo, choque, é bem o conceito de mioclonia que a gente tem, tá? Mio de músculo, clonia como se fosse um disparo de um raio. E aí, justamente, é um movimento involuntário arritmico que é muito rápido, que parece que a pessoa foi atingida por um raio. A descrição é bem isso que você tá falando mesmo. Ela pode acometer, às vezes, só a mão na hora que a pessoa estende a mão, mas ela pode acometer, inclusive, o corpo todo, a região, a musculatura do dorso, tá? E, às vezes, ela pode ser desencadeada até por um barulho ou por algum movimento. Às vezes, dependendo da posição que você bota, sua mãe, ela pode desencadear essa contração muscular involuntária, tá? E há tratamento para isso, medicamentoso, é interessante saber. Embora nem sempre totalmente os espasmos sumam, mas é possível tratar, tá bom? E eles são muito comuns mesmo. Legenda por Sônia Ruberti